Música Admirei o modo dela me olhar Seus olhos bonitos falavam palavras de amor Senti por dentro o frio Um calor, vontade louca De amar Vontade louca De amar A noite ela veio como tem nada que Eu apertei seus braços, meus braços, seus braços Seus senhos quase saiam Seus senhos quase saiam Todo amor ela tragia A noite ela veio como ela quer Eu apertei seus braços, meus braços Seus senhos quase saiam Todo amor ela tragia A sua áurea de paz Contagem ou meu eu Tudo dela era demais Assim nosso amor No tempo se perdeu O nosso amor O tempo Sucedeu Sucedeu A noite ela veio como ela quer Eu apertei Eu apertei seus braços E tudo dela E tudo dela era demais E nosso amor Sucedeu Rer Tchau, tchau.